Um beijo para todas e todos. É hoje com profundo amor, mas sobretudo com uma alegria imensa que eu começo a falar aqui hoje para vocês. Porque nós, uma vez, pensamos que as coisas estavam muito difíceis, mas nós sabíamos uma coisa, que nós voltaríamos. E eu disse, ao sair do Palácio, ao sair do Palácio do Planalto, e do Palácio do Palácio, eu disse, nós voltaremos. E nós voltaremos, nós devemos a força de várias organizações, de vários partidos, mas nós devemos, sobretudo, a força, a determinação e a coragem do Partido dos Trabalhadores. E hoje eu estou aqui para falar desses 43 anos e do momento decisivo que afeta não só os partidos políticos e as organizações, mas afeta também as pessoas. nós sabemos que em alguns momentos da vida é preciso ter coragem. E nós tivemos coragem. Nós, cada um de nós aqui presentes, em vários momentos, foi ameaçado, se sentiu oprimido, e resistiu, e lutou, e temor. Ter coragem é condição essencial, não só para sobreviver, mas para transformar, para mudar e para enfrentar a diversidade. Por isso, eu saúdo aqui, inicialmente, a minha querida companheira, Gleice Hoffman, que libera esse partido que é o Partido da Coragem e da Resistência. Saúdo, obviamente, o nosso grande líder. Aquele líder que caminhou de cabeça erguida, não fugiu, não correu, não se esquivou, não saiu do Brasil. Ficou aqui e entreteu os primeiros 80 dias de prisão. A gente sabe que para que você consiga enfrentar, para que você consiga transformar e para que você consiga realizar tudo aquilo que você acredita, principalmente um país tão desigual como o nosso, um país tão vilipediado na sua soberania, um país que teve e tem ainda a sua democracia ameaçada, é preciso ter uma liderança com a qualidade do presidente Lula. Muitas pessoas aconselharam o presidente a ir embora do país. Por que que é que seis anos depois nós voltamos porque teve uma liderança que na hora que é ele não fugiu da raia e encarou ou enfrentou? Eu sei e muitos aqui sabem, Fernando Pimentel está ali, sabe, não é fácil ir para a prisão. O presidente foi com a cabeça servida e por isso nós conseguimos voltar. O voltaremos se realizou. Eu quero, assim, saudar todos os, essa militância aqui presente, né, aquele companheiro lá do interior do Brasil que quando a gente chega na campanha eleitoral ou fora dela, mas eu vou falar da campanha eleitoral, carrega uma bandeira e aparece para receber a gente ele magrinho, uma mulher magrinha e uma criança. A nossa base, aquele pessoal que não nos larga, aquele pessoal que é solidário e que é agente de transformação. Quero cumprimentar aqui todos os ministros do terceiro governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, cumprimentando o ministro-chefe da Casa Civil Fui Costa. Dá só um pouquinho atrás de tudo, sabe? Para não sair da Bahia, cumprimento meu querido governador, que é um prazer vê-lo aqui eleito mais de uma vez a quinta vitória, né, Jacques Vaga? E o companheiro Jerônimo. Eu quero dizer que fazer campanha na Bahia é uma maravilha, Jerônimo. E cantar Jerônimo e Geraldinho. Quero cumprimentar também todos, a todas as ministras aqui presentes e saudando especialmente a nossa querida Sônia Guajajá. e o nome e o nome inteira compreendendo as demais ministras. Quero saudar todos os deputados federais, os deputados estaduais, os vereadores, os governadores e prefeitos do nosso partido. como a Gleice já fez toda a nominata, eu quero fazer a minha fala, porque eu sei que todo mundo está esperando que o nosso querido presidente Lula mande seu recado aqui. Quero dizer para vocês que a democracia no mundo, ela passa por uma crise. E a crise da democracia, ela afeta, ela afeta todas as instituições, inclusive os partidos políticos. E os partidos políticos têm sido as entidades mais afetadas pela crise de representatividade, da soberania popular nas maiores democracias do mundo. Por isso, o PT tem nesse momento dos seus 43 anos, um momento de muita força, um momento muito importante. Nós nos mantivemos como partido comprometido com os ideais de transformação, de inclusão social e de, sobretudo, luta pela igualdade no nosso país. Luta pela igualdade social, pela igualdade de raça e pela igualdade de gênero. Pelo fim de todas as fobias, principalmente com a população trans, nós comemoramos isso. Nós comemoramos também o fato desse país ser o país que defende a soberania. e defender a soberania significa muito, significa não entregar nossas empresas estatais por um prato de lentilha como entregaram a Eletrobras. Manter a integridade de uma empresa como a Petrobras, que é uma das maiores empresas de petróleo do mundo. Isso só pode ser feito quando nós temos um partido, um conjunto de aliados, uma grande esperança e um líder capaz de enfrentar os desafios, de ter tirmeza, capacidade de resistência. Como dizia Donald Indu, ele teima, ele teima, ele insiste, ele vai buscar sempre a defesa dos interesses nacionais, das questões sociais e das questões democráticas. Eu quero dizer para vocês que nós estamos num momento muito difícil o neoliberalismo em todo o mundo, ele criou uma imensa desigualdade. Houve um relatório recente de uma organização chamada OBSFAM que diz que dois terços da riqueza do mundo é controlado por um porcento de alguns poucos ricos. o neoliberalismo o neoliberalismo ele tira quando não tem partidos que o enfrentem efetivamente ele tira uma das coisas mais caras para um grupamento político que é a esperança. A esperança de transformar, a esperança de mudar, a esperança de criar uma sociedade diferente onde homens, mulheres e crianças vivam de forma solidária, fraterna e humanamente compatível com a natureza. eu quero dizer para vocês que nós temos a grande vantagem de termos sido testados nos últimos anos e de termos demonstrado diante de toda a diversidade uma extrema capacidade de resistência. Não é possível ter esse conjunto de militância sem que cada um de vocês não tenha resistido na sua base na sua comunidade na sua cidade no seu município no seu trabalho na sua universidade onde quer que nós estejamos mas agora nós temos um desafio nosso partido tem desafio e esse desafio é ser capaz de dar sustentação para os nossos para as nossas mudanças os nossos parlamentares eles têm uma correlação adversa de forças do parlamento o nosso parlamento é conservador o nosso governo precisa de sustentação o parlamento precisa de sustentação na sociedade agora agora é a hora de nós nos organizarmos e sobretudo de nos conscientizarmos de quais são as lutas que nós temos de enfrentar e essas lutas que nós temos de enfrentar nós vamos ter também neste caso ainda demonstrar coragem e sustentar a capacidade inequívoca que tem o presidente Lula de apontar caminhos de mostrar tendências de dizer qual é a nossa missão mas também como o presidente Lula muitas vezes fala até falou hoje de manhã na reunião dos catadores é fundamental que a nossa população organizada e desorganizada reivindique e nós temos de ser um canal dessas reivindicações nós temos o tanto de nos organizar tendo por objetivo transformar o país eu quero dizer para vocês que saúdo o senador baiano os baianos estão com tudo né nosso senador nosso grande companheiro um aliado de primeira hora um integrante né batalhador da CPI da Covid né que anunciou todas as mortes né senadora senadora eu quero lembrar a vocês que nós estamos no lado certo da história nós temos de defender esse lado que é o lado da população brasileira essa população brasileira que tem uma marca e que essa marca o nosso partido tem de sempre destacar nosso país é marcado pela escravidão que não só tornou o nosso país o segundo país o maior população nele da história mas também instituiu uma elite extremamente insensível diante dos interesses e da sua responsabilidade face a sua população o presidente Lula sempre destaca uma questão muito importante nós em toda América Latina fomos os últimos a ter universidade e nós fomos os últimos a ter universidade porque nós fomos também os últimos a decretar o fim da escravidão formal a escravidão real é um processo que nós inteiramente agitamos